Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobran Games Brasil Tô trazendo pra vocês, vamos começar a batalha dos campeões Isso mesmo, vamos começar o quadro novo do canal Batalha dos Campeões Pra quem tá por fora não sabe do que se trata, é um quadro novo que eu apresentei pra vocês no sorteio dos inscritos Que foram sorteados para o duelo dos inscritos, então eu falei um pouco desse quadro, no que seria esse quadro rapaziada Eu montei um time e o objetivo de vocês é enviar o time de vocês nos comentários aí Com o time de vocês pronto, pra poder jogar contra o meu time O primeiro inscrito que conseguir vencer o meu time ganhará uma vaga direto para a sétima temporada do duelo dos inscritos Então ganhará uma vaga rapaziada, então é isso mesmo Então esse quadro irá durar até um de vocês conseguir ganhar do meu time Meu time ficará o mesmo time durante um mês E assim quando finalizar o mês eu vou e troco o time e a gente continua até onde vocês ganhar rapaziada Então a cada um mês eu jogo com um time Se ninguém ganhar eu vou e troco os personagens do meu time até onde vocês conseguir ganhar Beleza? Lembrando esse aqui vai ser o primeiro jogo da Batalha dos Campeões Espero que vocês gostem, bastante like, bastante comentário, clica no sininho Se ainda não é inscrito, se inscreve Seja membro do canal do lado do botão inscreva-se aí que dá uma força a partir de R$2,99 por mês R$2,99 você dá uma força pro canal e ainda tem direito a umas bonificações bem legais É só você clicar aí no botão seja membro e vocês vão descobrir do que se trata E bastante like, bastante comentário Lembrando que essa Batalha dos Campeões pode qualquer jogador Não tem regras pra isso, qualquer jogador Vocês podem mandar o time de vocês na descrição do vídeo Lembrando que essa Batalha dos Campeões é toda quarta-feira E todo sábado é a sexta temporada do Duelo Descrito Então Batalha dos Campeões às quartas No sábado é sexta temporada do Duelo Descrito E na segunda outros tipos de vídeo, beleza? Lembrando que é três vídeos por semana Então sem mais de logo vamos conhecer os times que irão jogar hoje Esse aqui é o meu time, rapaziada Esse aqui é o meu time Lembrando que eu não vou dar boi pra nenhum de vocês Eu vou jogar com tudo que o meu time tem direito Esse aqui é o meu time E vamos jogar contra o time do inscrito Kevin Red O nome desse time aqui é Relâmpago Destruidor E ele vem com o Endo no gol Kurosaki, Kinako, Tobe e Kirino na defesa Tema, Gama e Beta no meio de campo Tayo, Tsurugi e Alpha no ataque Então esse aqui é o time Relâmpago Destruidor Do Kevin Red Boa sorte Espero que você não ganhe Imagina a gente perde no primeiro jogo aí Vai dar muito ruim, velho Mas não, eu vou jogar com tudo Eu não vou dar boi pra você não, meu parceiro Comentei bastante aí Podem mandar o time de vocês Lembrando que tem que ter a hashtag Batalha dos Campeões Tem que ter o nome do time Tem que ter os 11 jogadores completos E vamos pro primeiro jogo, velho Vamos para esse primeiro jogo Lembrando que eu como eu falei pra vocês Eu não vou dar boi nenhum Se vocês ainda não conhecem do que se trata Eu vou deixar o link O link do vídeo O link do vídeo Eu fiz é Falando sobre esse quadro O link do vídeo É o primeiro link na descrição do vídeo Beleza? Não! 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 Tá bem Vamos usar aqui a nossa Me tome punch Só uma surpresa Boa X Boa Maoro Maoro Vamos Maoro Olé E a gente vai participar Eu falei que eu não ia dar boi pra ninguém Então vamos lá E é gol! Galera, deu um nome Eu não coloquei um nome ainda no meu time Escolha um nome bem legal pra eu falar esse time meu, velho Eu vou esperar vocês escolherem o nome no próximo vídeo Eu já quero um nome pra esse time, beleza? Se você está deputado, escolha um nome bem legal Se não, eu até mesmo escolho daqui pro final da partida Vamos lá Vamos, Shindu Ah! 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 Harmonixan! Ah! Harmonixan! Ah! 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 Grande mão! É gol! Ah! 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 2x0 o nome dessa técnica combinada dos dois. Beleza? Tomo de Bitobi Punch, salto surpresa. Boa, Shisuke! Boa, boa! Vamos, Shu! Opa! Zero Magno! Zero Magno! Defendeu o meu Zero Magno, tono! Caramba! Até eu me surpreendi agora! É, 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 é! Eu pedi alguém que te pechei! Deu ruim! Apurou! Apurou! Meteoro cortante! Agora deu ruim pra nós! Tem que usar o Mix Max! Vamos usar o Mix Max do Shisuke! Boa! Boa! Taikoku Olga! Pachicação da grande nação! E é gol! Isso pega! Nossa defesa do chute do Tayo, velho! E o meteoro cortante dele é que a Kenji é muito forte, mano! Vamos, Tema! Ai, deu ruim! Mix Trance! Jani! 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 Vamos, Tema! Jani! Vamos, time! Vem, time! Vem, time! Vem, time! O Grinfo! M emergence! Espada de Fogo! Essa técnica é muito linda, mano. Ignition! E diminuiu a potência do meu chute. Deixou o meu chute mais fraco. Defendeu, mano. Fila da mãe, velho. Akinako quebrou nossas pernas ali, velho. Na moral. Akinako quebrou nossas pernas grandão, velho. Ah! A chama! Boa! Prod! Ah, eu vou disputar com ela. Ela vai ganhar, mano. Sabia. Ah, não. Não vai passar, não. Partidimensional! Ah, velho. Muito louco a armadura dele. Ah, velho. Muito louco a armadura dele. Boa, Shisky! Boa, Shisky! O Shisky causou agora. Mostrou do que ele é capaz, velho. Ah, mano. Que brincadeira. Mixi Trance! Koume! Agora é minha vez. Não é o Mix Max. Um. É. Eu quero o Arthur. É o dois. Arthur! Boa! 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 Vamos pela lateral. Como quem não quer nada, pega nóis. Sai com o Elev Herradu! Onda dos Doze Lendários! Muito da hora essa técnica. E é gol! 3x1, velho. Tô metendo 3x1, mano. Sai com o Elev Herradu é muito da hora, velho. Ah, não vai passar, não. Na moral, não vai passar, não. Ah, não vai passar. Ah, não vai passar. Ah, não vai passar. Ah, não vai passar. Tomei, tomei. Mixi Trance. Ah, não. Boa, bumbum, bumbum, bumbum. Mega nice. Ah, não vai passar. Defendeu uma Fire Tornado Double Drive, mano, caramba. Você não vai passar pelo Turb, velho. Você não vai passar pelo Turb, velho. Você não vai passar pelo Turb, velho. Já que a laga. Lança do Caçador. Vamos ao ouro, vamos ao ouro. Zona estendida. Extendação. Defendeu, mano. Caramba. 3 a 1, velho. Boa! Acaba o primeiro tempo. Daqui pro final da partida eu vou inventar um nome pra esse meu time, velho. Vamos fazer uma substituição só no meu time. Vou tirar uma ouro, uma ouro não tá sendo bem aproveitado. Vou colocar o Yukimura, velho. Ahn... Deixa eu ver mais... Só! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa batalha de campeões, velho. Alegria conhecida, velho. Vou colocar o P1 de campeões aqui. Vamos lá, o P1. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Alegria tem uns tempos que Armin Cuidado. Ahn, vamos lá. Vamos lá, eu não tenho tempo de carregar lá. Vamos lá, o P1. O P1. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tau-chan! Vamos lá, Tau-chan! A gente vai precisar de engode Você não vai juntar não Vamos, vamos Afrodir Boa O martelo da ira Não vai segurar nem ferrando E é gol Boa, 4 a 1 pra gente, velho Vamos, Hakuryu Vamos ver se ele segura agora o nosso ataque combinado Vem, pega nós Mano, essa técnica é muito legal Espalha, escalibu Segura nosso escalibu, velho Pega aí E é gol 5 a 1 pra gente, velho Só pra começar Ai, do rosto Ai, do rosto Tenku no支配者 Armado Chute comando 0-1 Spinning transar Como Shinsuke Eu confio em você, Shinsuke Glorificação da grande nação Mano, é o Shinsuke Shinsuke é o Shinsuke, velho Na moral Ai, tá Vamos, vamos, vamos Shindu Vamos Shindu Souza, maestro Harmonix 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 Comfazasma Jogo Seis a 1 Seis a 1 Vamos, 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 vamos Você não vai passar pela gente, velho. Montei meu time pra apelar mesmo, velho. Meu time foi criado pra simplesmente apelar. Vamos, Kinaku! Vamos, Kinaku! Ah, 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 ah. Eita, passou por nós. Tá impedindo, tá não? Ai, meu irmão. Meteor no pertante! Vamos, Shisuke! Vamos, Shisuke! Bitobi Punch! Boa, Shisuke! Tá louco? Mal, Shisuke? Ai, deu ruim. Deçudo! Ih, eu tô sem TP, velho. Agora deu ruim. E é gol! Marca o segundo gol, seu relâmpago destruidor do Kevin Red. Vamos lá, vamos lá. Tem de novo pela frente. Vamos, Kinaku! Ah, velho. Vamos lá. Tá, eu tô calfão da noite, gente, gente, velho, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caminho de Grysantemos! Muito legal essa técnica dele, velho. Barrando! Defendeu, mano! Caramba, ele defendeu, velho! Eu estou em surpresa. Vamos, Tema! Vamos, Tema! É para o lateral, porque como quem não quer nada, eu vou chutar, velho. Vento Divino! Essa técnica é muito legal, velho. Vento Divino, mano. Sarando! Defendeu, velho! Rapaz! Que é nóis! É isso! Como você pode fazer. Co provar. Aqui você pode pegar até os outros. Ooooo! E aí? A BOG, ela é nossa! E aí? A BOG! Tão, que é a ko. A BOG. O BOG! Ah, velho Eu esqueci o quanto aqui o Kirino é chato Tenku no te arra Velho, eu vou nem gastar TP, não adianta A gente vai tomar gol de todo jeito, então é melhor nem gastar o TP, mano 6x3, velho, os caras aí querendo encostar Mas vamos tomar um gol agora, velho, não vou dar boi não Por louco, time, ajuda a nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega nós Rota congelante, lá vi a rota congelante Chegou Vou colocar o nome do meu time dos inimigos Lenda Primordial 7 para Lenda Primordial 3 para Relâmpago Destruidor do Kevin Hedges 7 a 3, velho Boa, velho Boa Caramba, o primeiro jogo da Batalha dos Campeões E no primeiro jogo o time da casa venceu, velho Primeiro jogo o meu time já venceu Já mostrou do que é capaz o meu time Então, rapaziada, muito obrigado por tudo Valeu, Kevin Hedges com o seu Relâmpago Destruidor Seu time é muito bom Deu até um trabalho, mas infelizmente não deu E parabéns especial para mim com o meu time, né, velho Lenda Primordial é o nome do meu time a partir de agora Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo Bastante like, bastante comentário Deixa aí o que vocês acharam Seja membro do canal Se ainda não entrou na página do Face O link está na descrição do vídeo Se não foi no grupo do WhatsApp O link está na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Valeu, até o próximo vídeo Falou é nóis Fui